Oiê, gente! Hoje nós estamos aqui com o último vídeo da nossa semana, entre aspas, porque foram só 6 dias, porque, gente, no domingo, todo domingo tem desafio, então... E já teve muita coisa gostosa por aqui, se você não viu, confira, porque teve cookie, teve lasanha, teve kibit, cheesecake de Oreo! Muito, muito, muito bom! E se você ainda não segue a gente lá no Instagram e também lá no Snap, vai estar aqui embaixo, o nosso Instagram é arrobatirubets e o nosso Snap é separado, então o meu Snap é taamilho e o meu é ka__milho. Gente, o meu também tem underline, é que eu não falo. E se você tem uma sugestão de uma semana especial que você gostaria que a gente fizesse, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer os mais pedidos, né, Karol? A gente tava pensando, tem semana de desafio, semana de penteados, fácil, simples, pode ser meite, sei lá, comente aí a imaginação de vocês e comentem temas aqui pra gente, que a gente vai adorar. Então, vamos no vídeo pra não ficar muito longo. Simbora! Como sempre, as quantidades de todos os ingredientes vão estar lá no post do blog, que o link vai estar no box de informações. Então, pra fazer este macarrão você vai precisar de queijo. Eu gosto de uma mistura de temperos que vai estar especificadinho lá no post do blog, tem manjericão, cebola em flocos, alho em pó, de todo um pouco. E, além disso, você vai precisar de sal, maisena, molho de tomate, milho, azeitona, leite, a xícara que você for fazer, macarrão e água. O primeiro passo é cozinhar o macarrão. E se você tiver daquelas xícaras bem da mão, você pode fazer tudo nela. Porque a água, quando ela vai ferver pra ir cozinhar o macarrão, ela vai aumentar de volume e vai subir. Então, você precisa de um recipiente grande e alto pra não derramar água. E aí você vai colocar a água, o macarrão e o sal e vai mexer. Sem derrubar, de preferência. Então, você vai levar ao micro-ondas por 3 minutos e meio. E nesse tempo, o macarrão não vai ficar cozido, bem cozidinho. Mas, ele tem que ficar meio duro, porque depois você vai colocar ele mais um tempo no micro-ondas e daí ele não vai ficar desmanchando. Então, no macarrão, você vai acrescentar o leite e aí o molho de tomate. E no molho de tomate, antes de misturar, eu gosto de colocar aquela mistura de temperos e misturar bem antes de acrescentar na xícara. Feito isso, é só acrescentar a maisena, o queijo e o milho e a azeitona. Então, você vai levar pro micro-ondas pra engrossar esse molho por 1 minuto e meio. E, quando sair do micro-ondas, o seu macarrão estará pronto. É só misturar um pouquinho e comer. E você vai ter uma refeição deliciosa em menos de 5 minutinhos. Gente, é muito, muito gostoso. E, gente, agora é a melhor parte. Eu já comi tanto macarrão de micro-ondas, vocês não têm noção. Mas eu já comi alguns quantos. Fica muito bom. Bom, gente, então é isso aí. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.